Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou apresentar essa 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 baianá da Maria O povo que eu cheguei Mas atravessa, apresenta meu vai amar O povo que eu cheguei Mas atravessa, apresenta meu vai amar O povo que eu cheguei Mas atravessa, apresenta meu vai amar Eu vou gritar, vou gritar, alegria Eu vou gritar, vou gritar, alegria Mas atravessa, apresenta meu vai amar